A proposta da empresa é uma pegadinha muito grande para os petroleiros. Nesse momento tão difícil, a covardia que a empresa vem fazendo na questão da venda de ativos e em relação à privatização do sistema Tetobras, fica mais evidente quando a empresa coloca uma proposta dessa, retirando, na verdade, querendo tornar inviável a nossa AMS, que é o plano de saúde dos petroleiros. Ela vai estar prejudicando diretamente a galera da ativa e mais ainda o pessoal aposentado. Aí você pensa, a galera aposentada que deu o gás, deu o sangue, suou para manter a empresa no patamar que está hoje, vai estar sendo prejudicado de forma que vai tornar inviável a pessoa continuar usando o plano de saúde. Aumentos de até 1.000% essas pessoas vão ter na contribuição mensal e isso torna evidente que a inviabilidade da AMS é para quê? É para colocar um plano privado dentro da empresa e facilitar a privatização do sistema Tetobras como um todo. Então, o que a gente está pedindo para os companheiros? Galera, bastante atenção. O indicativo da federação da IFNP é, de acordo com a base, não prejudicar os petroleiros e não prejudicar, claro, a empresa que é do povo brasileiro. Então, a gente está numa luta que é, pelo nosso ACT, a questão da saúde dos trabalhadores. Hoje, no momento de Covid, a gente não queria e a gente acha que não deveria estar negociando a ACT nesse momento. A empresa não aceitou e agora a gente está colocando para votar. Então, quando a gente coloca para votar, a gente tem que ter bastante atenção na pegadinha que a empresa está falando. Esse terrorismo que a empresa está colocando, impondo aos trabalhadores, podem ficar tranquilos que não existe a empresa definir que é a última proposta, é uma negociação. O sindicato está representando os trabalhadores, os trabalhadores decidem coletivamente pelo destino deles e não é a empresa que vai impor. Caso seja necessário, a gente vai estar levando para a decisão coletiva. Caso seja necessário que a gente está votando o estado de greve, a gente vai fazer a greve. Para manter a saúde dos trabalhadores, para manter o direito dos trabalhadores. Dada a dificuldade do país hoje, a gente não está exigindo mais nada além da inflação e a manutenção dos direitos dos trabalhadores. A gente não vai aceitar, e deixar claro para a empresa, que a gente não vai aceitar essa proposta da empresa, porque os trabalhadores estão dando a resposta em cima disso. Os trabalhadores estão convictos de que essa proposta vai prejudicar todos os petroleiros e vai abrir caminho para a privatização. A gente não aceita essa proposta, a gente está dando condição para os trabalhadores exigirem da empresa respeito. Então é isso galera, estamos juntos. A gente não aceita, aqui eu estou falando como petroleiro, a gente não aceita, dá o recado para a empresa, a gente não aceita essa proposta, a gente exige respeito e o mínimo de respeito parte dos nossos direitos. A gente está exigindo então os nossos direitos, a manutenção da MS como está e os outros pontos que a federação colocou para votar, essa transferência arbitrária, a gente manter dentro do acordo corretivo a negociação mais clara possível. A empresa não tem aceitado nem a direção da federação no momento de negociação, ela não escuta, praticamente só a empresa fala. E agora entra nesse lance de achar que pode falar pelo sindicato, em cima da categoria, pressionando, colocando várias fake news. E, por favor, prestem bastante atenção. A outra federação, eu não sei porquê, fechou com a empresa para passar o rolo com pressão em cima dos trabalhadores. Mas os trabalhadores que são da base territorial e os trabalhadores que são da base territorial da outra federação, caso vejam esse vídeo, prestem bastante atenção. Tem pegadinha e isso vai prejudicar muitos trabalhadores e a vida da empresa. Então, tamo junto, galera. Abraço a todos aí.